E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma skin de Cowgirl ou Cowboy graças no Roblox E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você vir no meu perfil e clicar neste link Então a primeira coisa que a gente vai fazer pessoal é estar vindo no jogo que se chama Fashion Closet Este mapa daqui pessoal Então galera, pra gente conferir como a gente vai pegar primeiramente o nosso chapéu de Cowboy A gente vai estar clicando aqui em um GC Reward Aqui a gente já consegue ver o nosso chapéu e quanto temos de estoque, ainda tem bastante de estoque E aqui explica pessoal que pra gente conseguir estar pegando esse chapéu a gente precisa estar completando 3 runaways Ou seja, a gente precisa estar desfilando 3 vezes durante 5 dias Ou seja, hoje a gente vai desfilar 3 vezes e aí vai completar o dia 1 Amanhã a mesma coisa, depois a mesma coisa até completar 5 dias Pra gente estar desfilando pessoal é até que bem tranquilo Tudo que a gente vai fazer é descer aqui nessa escadaria Vira aqui E aqui pessoal, vocês vão ver que tem esse lapisinho aqui em cima Clicando aqui pessoal, ele vai trazer pra essa parte onde a gente vai estar criando o nosso personagem Você pode estar personalizando ela, tá? Mas não faz diferença nenhuma Você também pode deixar ela sem nada Porque não importa se você vai ganhar ou perder O importante é pelo menos você só estar competindo, tá bom? Se você ganhar ou perder não vai fazer diferença nenhuma Então você pode aí estar colocando os acessórios até mesmo que você tem Pessoal, eu vou colocar aqui um acessório aleatório Só pra gente poder estar colocando ela pra competir pessoal Ah, eu vou deixar assim mesmo E aí depois que você terminou o seu personagem É só colocar em save e exit Que é essa opção bem aqui Prontinho pessoal Agora a gente tem que esperar começar aqui, olha Outra competição E aqui fica o tempinho, olha Pra gente estar criando Então tem um total ainda de 3 minutinhos pra estar criando Basicamente pessoal, vai começar as pessoas passando E a gente tem que fazer uma votação pessoal Então você vota aqui no que você quiser E aí você vai ter que esperar Eu recomendo pessoal Que vocês entrem no serve com pouquíssimas pessoas Pra ir mais rápido, tá? Porque não faz diferença nenhuma essa parte E pronto pessoal Já acabou aqui a nossa competição A gente ficou com zero, né? Mas vocês vão ver que não faz diferença nenhuma Então agora a gente vai estar vendo aqui, olha Na parte desse UGC E pronto, ó Já colocou aqui um certinho E a gente vai fazer agora a mesma coisa Mais duas vezes Depois disso você vai entrar amanhã E vai fazer o mesmo processo É super rapidinho, tá pessoal? O próximo jogo se chama QS Launcher Party O mapa é esse daqui Então gente, acabei de encontrar Uma seguidora super fofa A gente tava conversando ali Mas enfim pessoal Tudo que você tá fazendo nesse mapa É vir nessa parte do VIP Elevator E vai estar entrando aqui É bem rapidinho pessoal Vai aparecer essa telinha aqui E aí você vai esperar o jogo tá logando E assim que logar pessoal Você já vai estar ganhando emblema Com os itens grátis Agora aqui na parte do avatar A gente vai vir na opção do Marketplace E vamos estar clicando nesses três tracinhos E pesquisar pela personagem Serena Esse nome daqui E a gente vai estar pegando Essa menininha bem aqui Eu já tenho ela Mas você vai clicar no botãozinho verde Pra estar comprando ela Agora pessoal A gente vai estar voltando aqui Na parte de customização E a primeira coisa que eu vou fazer É estar mudando a minha personagem, tá bom? Eu vou estar colocando pessoal Primeiramente A nossa personagem clássica Que é essa woman, tá bom? E agora vamos começar a personalizar ela Então galera Vamos começar pela parte das roupinhas, tá? Eu peguei a Serena Porque a gente vai vir na parte das calças E agora a gente vai primeiramente Estar colocando pessoal Os shorts que a gente pegou do KSI Que seriam esses shorts aqui Tem esse e tem esse Aí você põe o que você gostar mais Eu gosto mais desse daqui Ficou bem legal? Agora pessoal A blusinha Eu primeiramente Vou vir na parte Do classic t-shirt A camiseta é essa daqui, tá? Que a gente pegou da Serena, tá? Essa daqui com o negocinho branco Só que pessoal Obviamente que assim Não tá nada cowboy, né? Então a gente vai estar colocando Uma classic t-shirt E agora a gente vai estar colocando Essa blusinha aqui de cowboy Que já fica muito bonitinha Pessoal Vou estar deixando essa blusinha Pra vocês fazerem um download Lá no meu discord, tá? Então você vai estar baixando Nessa blusinha E vai estar colocando ela de graça No seu Roblox Eu vou ensinar agora como No seu navegador pessoal Você vai pesquisar pelo aplicativo Do site do Roblox E vai estar clicando Nesse primeiro link Se você tiver pelo seu celular É só você clicar no seu acertinho aqui Sem mudar pra versão do desktop Depois disso Você vai vir na parte do create E aqui pessoal Tudo que você vai fazer É vir na parte de criações E vai clicar na opção De avatar itens Depois em clássicas E classic t-shirts E agora a gente vai fazer O upload da imagem Que eu deixei lá disponível No discord pra vocês Agora você pode estar mudando o nome E você pode colocar Outra descrição E pronto pessoal Sua camiseta já vai estar Prontinha bem aqui embaixo E pronto pessoal Agora você pode vir Na parte das clothes Tá vindo na classic t-shirts E colocando a sua blusa Essa daqui foi a que eu comprei E essa daqui foi a que eu fiz Pessoal Achei até que essa aqui Ficou melhor do que a outra Então vou estar deixando Essa daqui E bom pessoal Agora a gente vai ter que mudar A cor dela Pra cor que a gente deixou Aqui no tom da pele Então a gente vai vir Red body Vamos vir na opção Das skins E colocar mais ou menos Esse tom de pele E pronto pessoal Agora vamos para a parte Do cabelo Na opção de hairs Você pode equipar O cabelo que você quiser Mas um cabelo Que eu gosto muito É esse da Lili Que ele é grátis Eu gosto também Bastante desse aqui Todos esses cabelos São grátis A pessoa fica muito legal Eu acho bem legal Colocar essas 5 trancinhas Se você tiver cabelo Com trancinha grátis Eu acho que vai ficar Bem bacana Mas eu vou colocar Isso aqui da Lili Pessoal Que você consegue Pegar ele grátis É só você estar Vindo no marketplace E pesquisar aqui Na sua bússola Pelo nome Lili Que é uma personagem Aqui E aí você pode estar Comprando essa bonequinha Daqui Que é a primeira Que aparece Que vem com esse cabelo Enfim pessoal Voltando a parte De customização A nossa personagem Já está quase pronta Você também pode mudar O rostinho dela Eu não gosto muito Desse rostinho aqui Então eu vou estar tirando Você pode deixar ela assim Ou colocar outro rostinho Mas eu acho que eu vou Colocar esse daqui Que é da Serena Que foi da personagem Que a gente pegou Que fica com esse batomzinho Vermelho E fica bem legal E o chapéu A gente tem que colocar Como eu não peguei Nesse chapéu Pessoal Eu vou estar colocando ele aqui Só para mostrar para vocês Como é que vai ficar Mas olhem só Vai falar que não vai ficar A coisinha mais fofa Ela com esse chapéuzinho Daqui galera E pessoal Esse foi o resultado final E eu gostei muito Dessa versão E aí pessoal Vocês também gostaram Coloca aí nos comentários Pessoal Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau